De Longe Teus olhos fechados Te vejo ao lado respirando Sinto um calor se propagando Noto você na minha frente Se materializar Na minha frente E volta a ver O teu tamanho Saber o teu lugar E desejo Desejo No perigo De um novo jeito Um mar de lava incandescente Faz de repente Do meu desejo De um novo jeito Arrisco Todo o meu ouro Do meu amor Como garantia Para encontrar o tesouro E no mesuteria Do meu desejo Do meu desejo Do meu amor Do meu amor Do meu amor Do meu amor Para encontrar o tesouro Do meu amor 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 Obrigado.